Se tu és pequeno, alegre-te, para que a tua pequenez sirva de contraste a outros no universo. Porque essa pequenez constitui a razão essencial da tua grandeza. Porque pra ser grande, há necessidade que tu sejas pequeno. Como uma montanha pra crescer, necessita subir entre as colinas, lombas e os morros. Se és grande, alegre-te, porque o universo se manifestou em ti de maneira mais excelente. Porque és um êxito do artista eterno. Se és saudável, alegre-te, porque em ti as forças da natureza têm chegado à ponderação e à harmonia. Se és enfermo, alegre-te, porque lutam em teu organismo forças contrárias que acaso buscam uma resultante de beleza. Porque em ti ensai esse divino alquimista que se chama dor. Se és rico, alegre-te, porque a força que o destino tem posto em tuas mãos para que a derrames. Se és pobre, alegre-te, porque as tuas asas serão mais ligeiras, porque a vida te sujeitará menos. Porque o pai realizará em ti, mais diretamente do que no rico, o amável pródigo do pão cotidiano. Alegre-te, se amas, porque serás mais semelhante a Deus do que os outros. Alegre-te, se és amado, porque há nisso uma predestinação maravilhosa. Alegre-te, se és pequeno. Alegre-te, se és grande. Alegre-te, se tem saúde. Alegre-te, se a perdeste. Alegre-te, se és rico. Se és pobre, alegre-te. Alegre-te, se te amam. Se amas, alegre-te. Alegre-te sempre, sempre, sempre. Alegre-te, se amas, alegre-te.